DJ Japa vai mandando, faz novinha essa peca O brinquedo vai mandando, faz novinha com essa peca DJ Japa vai mandando, faz novinha com essa peca Desce, desce com a xereca, com a xereca desce vai Desce, desce com a xireca, desce Desce com a xireca, desce Ela volta, ela trans, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela desce DJ Japa vai mandando, faz novinha essa peca O brinquedo vai mandando, faz novinha essa peca DJ Japa vai mandando, faz novinha essa peca Desce, desce com a xereca, com a xereca desce vai Desce, desce com a xereca, com a xereca desce vai Desce, desce com a xereca, com a xereca desce vai Desce, vai Desce, desce porra vai Ela flota, ela transa, ela flota, ela transa, ela sobe, ela desce E aí, quem é que fez? Tá mais rica que o próprio vírus?